Olá, brindeiros de todo o Brasil! Eu, Moisés Marreiro, novamente, para falar para vocês sobre a tecnologia Transfer Laser. Dessa vez, pessoal, eu quero falar para vocês qual é a diferença entre a impressora que tem toner branco e a impressora que tem apenas quatro cores, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre essa diferença. A maior dúvida das pessoas hoje que tem no mercado é sobre as cores escuras. O fato da cor ser escura, infelizmente, como a impressora quatro cores não possui a cor branca no toner, então ela não consegue transferir a arte para o objeto com clareza, ou seja, não define a cor da arte sobre o produto escuro. No caso da máquina que tem o toner branco, que é essa que eu estou falando aqui da impressora OK 711WT. Ela, juntamente com a Canon, ela é as duas únicas impressoras no mercado que possui o toner com a cor branca, ou seja, ele consegue dar definição de fundo branco em produtos escuros, beleza? Eu vou sempre perguntar, Moisés, como é que eu faço para transferir a arte sobre produtos escuros? Tem que ter uma impressora com toner branco, tá? Mas isso não quer dizer que você vai deixar de comprar a faixa 360 ou outra máquina transferida no mercado por conta disso. 90% das cores que existem no mercado dá, sim, para transferir com a impressora laser quatro cores. Eu estou falando aqui da impressora laser da marca HP M252, que está aí tomando lugar aí da HP 1025, que está saindo de linha. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, para vocês entenderem um pouco, sobre produtos personalizados na HP M252, que tem apenas quatro cores. Tem apenas quatro cores. Vamos lá. Isso aqui é um expositor de cerveja, tá? Vocês podem ver que ficou bem legal. Foi personalizado com a impressão quatro cores da M252 da HP. Eu vou mostrar aqui um copo Euforia com canudo. Isso é um copo de 700 ml com tampa em canudo. Olha como ficou bacana. O branco já é a própria cor do copo. Eu vou mostrar aqui também um copo transparente, tá? Cristal. Como ficou a arte sobre ele. Ok? E vamos ver aqui mais um produto. Esse aqui é o MDF. Esse é o MDF branco. Ok? Como ficou a personalização. Eu estou falando... Eu estou falando aqui da impressora M252, que tem apenas quatro cores, que é a mais utilizada hoje no mercado. Ok? Até porque o custo-benefício dessa impressora aqui é um pouco alto, tá? Você pode ter o luxo de ter uma máquina dessa. Porém, você tem que cobrar um pouco mais caro nas suas peças por conta do custo do toner, que não é tão barato. E outra, você não consegue utilizar toner similar dessa máquina aqui. Você vai ter sucesso na transferência da impressão para o objeto, se você estiver utilizando o toner original. Já a HP 1025, você consegue utilizar toner similar. Ou seja, enquanto um toner hoje original dessa máquina é 250 reais, você consegue comprar ele por 150 no mercado livre ou em algumas lojas que já existem no mercado, no caso do toner similar. Já o toner dessa máquina aqui é em torno de 800 reais em cores e o branco em torno de 1.400 reais cada toner. Agora, a demanda de impressão dessa máquina é bem superior a essa aqui. Ela chega a fazer 4.000 páginas, tá? Enquanto essa aqui chega a fazer 1.200, 1.400. Varia muito, de acordo com a arte que você vai imprimir. Ou seja, se a arte tem muita cor e se é chapada, vai diminuir um pouco a demanda. Então, eu vou mostrar para vocês a qualidade que fica do transfer com a impressora que tem o toner branco. Você pode ver que eu consegui colocar a cor branca nesse objeto. Vamos ver aqui, olha a mão aí da Mini, como está branca, sobre amarelo. Eu tenho aqui uma taça de cor escura. Você pode ver o fundo branco aí. E tenho aqui um copo preto. Foi também personalizado com a faixa 360 com a impressora OK 711WT. Ok? Então, essa é a diferença, pessoal. Agora você me pergunta, agora eu vou deixar de comprar essa tecnologia por conta dessa impressora que não faz as cores escuras? Gente, 90% das cores dá sim para transferir através da impressora 4 cores, que é a HP M252, onde o custo-benefício é bem mais em conta, tá bom? Mas eu queria tirar essas dúvidas de alguns clientes que ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Então, eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.